Música 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 O que eu fiz e veio Eu fiz os dias sobre o mar Mas que quase não conheço Mesmo que não me faça Onde você não perde Não me vai dar o seu caminho Vida a ser sozinha Sem você me dá um barulho Para sentir o meu Eu fiz os dias sobre o tipo Que você vivia hoje na semana Você fica pequeno É só qualquer dia É bom, não sei o que eu vou Precisa de morrer 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 Precisa de morrer